Om Namo Bhagavate Vasudevaya Então, hoje a gente vai falar com Ritukurana, nossa professora de vasto, e ela vai explicar um pouco sobre a formação acadêmica dela, ela acabou de fazer um pós-doutorado. So, Namaskaram, Ritukurana. Namunama. Please. Hello, I'm Ritukurana from New Delhi. I'm a New Delhi, India-based. And if I talk about my journey, my journey started in 2008-2009, when I had a thirst of learning and understanding some alternative science. And we all are aware that India has a rich heritage, but at that era, people were not that inquisitive to understand about the Vedic, Jyotish, or Vastu. My journey started in 2008. Então, ela está dizendo que ela, desde 2008-2009, ela está mais interessada nessa cultura antiga da Índia como um todo, e ela mora em Nova Delhi, que é a capital da Índia. E nesse período de 2008-2009, quando ela começou a estudar de uma maneira mais concreta, as pessoas ainda não tinham muito interesse, assim, tão evidente em relação ao Vastu e de outros. Please, Ritukurana. When it started, I joined a Reiki session with one of my mentor, my husband's mentor, who was a grandmaster in Reiki. And during the first session with him in Reiki, I got such a close, face-to-face energy pass of Maa Sarswati. That was the time in just laughter. I just ignored it, but the thing started working for me. So, this was 2008? Was this 2008 or 2009? It was 2008. Então, ela, por volta de 2008, ela estava fazendo um curso de Reiki com o marido. E esse marido estava, tinha um professor, né, que era um mestre em Reiki. E quando ela estava recebendo essa iniciação, ela teve um darshan. Ela teve uma aparição muito forte, muito proeminente de Saraswati. E ela não deu muita bola pra isso, não. Mas já estava começando a agir de uma maneira significativa dentro dela. Yes, please, continue. And 2009, 10, I started learning Jyotish and Vastu. You will not believe, the day I started with Vastu, from that day only, my practice began. I don't know how. People started asking me, and with little books of Vastu, I used to read and give them solution. And it always, practically, it worked on them. And they were so get, they used to feel some miracle happened with them. And that was the pull of the energy of Marashanta. Marashanta is going to be Saraswati? Saraswati. So, ah, então, ela, ali por volta de 2009, 2010, ela começou a estudar um pouco de Vastu. E assim que ela começou a estudar, já as pessoas meio que apareciam pra ela, sem ela estar, digamos assim, divulgando e trabalhando com isso, pedindo alguns conselhos. E na medida em que ela ia estudando, ela ia dando alguns conselhos, e ela se sentia muito privilegiada de ver os sucessos que estavam ali acontecendo. E ela, hoje em dia, atribui isso muito à presença da Saraswati, enquanto uma guia nesse momento, assim, de pouco estudo ainda, mas já de algum grande serviço às pessoas que estavam vindo até ela. Yes. And from 2008, 2009, my journey started with Sri Manojival. Then I learned my Vastu from Jitinbhadji, which was in Varodhra. I learned Vastu from Indaur, that was Shiv Prasadji. I learned Vastu from Chinnai. I learned Vastu from Poonabendha, that is Narendra Sarasdabudhi. And from Chinnai, I learned from the very famous known architect, who was actually an assistant to Ganapati Stapate. She's Mrs. Sheila. So, this was a great, great push to me, that one after the other, I got such eminent teachers who were really good in their own field. This was from 2009 to... 2009 to 2020. This was the whole journey. A long journey. Então, de 2009 a 2020, ela teve várias oportunidades importantes de estudar com diferentes proeminências, porque o Vastu, ele tem vários setores dentro dele, não é uma coisa assim, só uma matéria, né? Tem especializações, e ao longo desses 10 anos, 11 anos, ela foi estudando em diferentes lugares da Índia, tendo acesso a professores bastante destacados e fazendo com que a formação dela fosse uma formação bastante abrangente e também bastante aprofundada. Abrangente no sentido das pessoas, a profundidade de que todas aquelas pessoas ali traziam um conhecimento muito vigoroso, muito efetivo. E não só podemos perder o nome de Dr. B. V. Raman, que é um son, Naranjan Babu, que é um consultor muito bem conhecido, também foi meu guru. Até agora, estamos em link com todos meus gurus. And from 2015, I became Shishetu Pandit Sanjay Rath, learning Jyotish, Mantra Shast, Jemni Sutra, Shiv Mahapurana. It is an endless, enjoyable journey. Então, ela também falou de uma pessoa, agora que tem a ver com o mundo do Jyotish, também, o B. V. Raman, e também falou do Pandit Sanjay Rath, que desde 2015, ela vem estudando com ele vários aspectos, não só do Jyotish, mas das culturas correlatas, onde muitos desses conhecimentos estão, de alguma forma, disseminados e encodificados, fazendo com que esse período hoje, já de quase dez anos, seja uma grande aventura e gloriosa gincana, no sentido de estar sempre aprendendo coisas novas e sempre com um espírito animado. Yes. And this leads to 2017, when I came to know about Zoroastrian College, I was very keen to, you know, go for my PhD. And I applied for Zoroastrian College in 2019. Because of COVID, everything came to still. And it started getting progress in 2021. Então, dentro dessa já linhagem, juntando tanto o Jyotia quanto o Vasco e etc., ela, ali por volta de 2019, ela já estava interessada em fazer um PhD, só que aí, quando o processo do COVID aconteceu, as coisas ficaram meio emboladas, e aí ela só pôde dar prosseguimento a isso de uma maneira mais efetiva a partir de 2021. The Zoroastrian College is a college which is there in Bombay and Wapi, which is Sanjan. The main president is Professor Dr. Meher Master Mose. She's a Parsi lady and a very eminent personality. This particular college is being supported by Russian, Belarus, Sri Lanka and Iran. So, they have a support system to actually cater the alternative science programs for the scholars. Dan, agora está falando sobre o Zoroastrian College, que a gente poderia traduzir como Faculdade de Zoroastrismo, e ela está falando que é liderada, né, por uma pessoa, eu não usou a palavra Farsi, que seria meio que persa para a gente, e esse centro, ele tem apoio da Rússia, da Bielorrússia, do Sri Lanka e do Irã, e ele é um centro multifacetado, buscando que pessoas com experiências múltiplas possam ter um lugar de estudo múltiplo também. Yes. So, my topic was relevance of one Vastu in contemporary era. While going through Vastu, I understood every human being is quite different in personality, in work energy, everything is different from the other. So, they need to have a different kind of Vastu. Even if there are four members in a family, but their Vastu has to be a little bit different based on their work, based on their age group, based on their own horoscope. I actually worked on this. So, Varn Vastu, right? Varn. Varn is the word which means the color. Yeah, okay. So, no geral, as pessoas traduzem Varn enquanto Casta, numa tradução assim, mais corriqueira, mas Varn representa o conceito de uma bioenergética, que nem no Ayurveda a gente tem Vata, Pita e Capo, do ponto de vista social, a gente também tem outras bioenergéticas, aí eu não vou entrar aqui tanto no detalhe, mas a ideia é que o PHD dela foi muito focado em entender esse Vastu que mesmo numa família de quatro pessoas, não necessariamente todas essas pessoas vão ter as mesmas Varnas e não necessariamente todas elas vão precisar do mesmo Vastu porque elas têm bioenergética diferente em relação à carreira, em relação à atuação social, em relação à saúde, e assim vai. And this leads to finishing up my thesis and I got my PhD degree by showing my own 35 cases, different 35 cases on different Varnas. If you go, the Shiv Puran also speaks about that life when began in forming into a community was not only four Varnas, it was much more beyond four Varnas. We were not only Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudras. There was some mixed Jati. Now, nowadays also, a person who is a teacher is also a YouTuber. A YouTuber can also be a good singer. So we are, itself, we are mixed with different rays of light, different colors of light. So we need to focus on how I built the Vastu, the space for such a person who is mixed with different colors. So, a palavra Varnas é traduzido no indiano meio que como cores, mas a gente também poderia traduzi-la como frequências. E ela foi estudar no Shiva Purana que, antes dessa classificação, aparecia enquanto Pramins, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. essa estrutura não era tão quadradinha assim. Existiam várias nuances de multiplicidade dessas matrizes e a sociedade antes de ter essa caracterização já era num ambiente muito antigo bastante múltipla nas suas necessidades, tal qual é a sociedade hoje em dia. Onde, eventualmente, um professor também é um youtuber, onde um youtuber eventualmente também é um cantor e assim sucessivamente. Então, a proposta dela era estudar, é estudar, esse conceito de Varnas ao redor de 34, 35 pessoas que ela falou que ela estudou ao longo da tese de doutorado para sustentar essa análise. E assim, é como a jornada terminou com apresentar minha tese e trabalhar sobre tudo. Mas hoje I want to share with you that Vastu are making a space. It is not that difficult. Only the thing is we have to see that what my chart says and what I should look forward to it. So, understanding your chart and understanding the things which are very important for you to actually go in this Vastu area. So, o ponto central dela é no final desse processo de doutorado, ela mandou umas fotos aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. O que ela busca é que vocês tenham uma vivência do Vastu a partir da sua bioenergética e não só a partir de um estudo muito inespecífico. Aqui, a ideia é aproveitar todo esse conhecimento que ela juntou ao longo desses três, quatro anos fazendo doutorado, mas não só isso, no conhecimento que ela alcançou nesses quinze, mais ou menos, anos de busca de um conhecimento aprofundado para consagrar, para coroar um processo de reflexão maduro, onde ela já estudou com muitas pessoas de renome e também está trazendo a sua contribuição enquanto uma perspectiva bastante pontual e bastante com capacidade analítica, de ver a pessoa e o seu vasto, e não só uma coisa genérica. so, the difference between different varna is understanding about the shape, what shape suits them, what five senses means, what taste suits them, what smell suits them, what vision, what kind of image should be created, color should be given to them. So, this is the basic understanding of vastu, how to differentiate different colors of varna, of your profession, what to give and what to resist. Então, cada frequência, cada campo vibratório, cada varna, vai precisar de um estímulo adequado visual para ficar saudável, para ficar efetivo, um estímulo auditivo, um estímulo gustativo, olfativo, tátil, etc., para que aquela frequência que é manifestada externamente seja realimentada por frequências similares, fazendo com que a pessoa consiga exercer o que ela quer exercer, mas também conseguindo vivenciar uma fonte de reenergização do que ela precisa no seu vasto para sua profissão. Like, I will tell you, if you are a Scorpio Lagna, so what is it? you are like a one which likes little shade, not too much of light, so your office should be developed in such a way that it should not get too much exposed to the sunlight, it should be little shadow and and colors which are going to give you soothing effect so that you work in harmony. Similarly, if I take someone who is in Pisces Lagna, where Pisces Lagna, the soore is a dosha, so what kind of Lagna so this all comes in Vashto, developing the surrounding exteriorly and interiorly. Então, por exemplo, se a pessoa, ela tem um Lagna, um ascendente em escorpião, vai ser benéfico para essa pessoa estar vivenciando um escritório onde a luz não é tão forte, onde existe algum grau de meia sombra, onde as cores tendem a ser suavizante, para que esse ambiente seja um ambiente propício para energia, para produtividade, para atividade dessa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, tem um Lagna de peixes e ela busca fazer no seu escritório, ela tem um jarro de água cheio, ela tem um aquário, ela tem elementos de água muito presentes no seu ambiente de morar, de trabalho, etc., isso vai fazer com que ela se torne energizada por esse contexto ambiental vibratório. so this is how we need to understand vastu from another perspective that it is not building only, it is not the apartment, it is not the entry, vastu is more in living the way you want, it is actually now going to work is that how I live, what I need to take, if I'm a business person, you know, do you know what taste you should have, you should take more of sa, means lemon water, excess of lemon water will actually increase the business quality, the mercury quality in you. Então, na Índia, o conhecimento de vastu é muito associado ao processo de construção, os edifícios, para onde que vai estar virada a porta principal, no geral, quando as pessoas falam de vastu na Índia, elas estão falando nesse contexto, mas aqui ela está falando que não que essas coisas não sejam importantes, mas existe uma dimensão que você pode atuar com o vastu, mesmo que a sua casa estando construída já. E aí ela deu o exemplo de uma pessoa mais empresarial. Para uma pessoa manter a energia empresarial ativa, ela usar o sabor ácido, amularácido, de uma maneira mais proeminente, ajuda a fortalecer a ação mercuriana de Buda, de comércio para a pessoa, e essa pessoa ela pode se beneficiar de fortalecer a sua atividade mercantil, empresarial, com um tipo de tempero, com um tipo de preferência, de paladar, para aquele intuito. so, quando we will be going for the course, we will be speaking about the health, so, how I should develop my house, so, that the health is not affected, what are the positive energies, which should not be hampered by creating a soil waste over there, or making a toilet, or creating a fire group over there, so, understanding the health from the perspective of different energy is a part of us too. Então, quando a gente estiver no nosso curso, a gente também vai falar, além desse aspecto da carreira, o aspecto da saúde da pessoa, aonde que um 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 quarto dentro de um apartamento pode ser construído, isso vai favorecer, aonde uma cozinha, onde um escritório e etc, todos esses aspectos também são pertinentes de serem observados, mesmo que a pessoa já mora numa casa. Eu, por exemplo, estava falando para ela que a gente está mudando o meu escritório para um novo ambiente, estava acabando de botar essa planta aqui, e ela estava falando, isso daí é bom para você, porque você tem uma energia mercuriana e isso fortalece a sua energia mercuriana. Então, às vezes, uma reorganização dentro da própria casa também é um aspecto que impacta a nossa saúde. Então, vamos falar sobre carreira, eu já falei sobre Verna, e então, fazer uma relação, como você pode criar uma temperatura na sua casa, como você pode construir sua relação, o que é o anti-element que está criando uma divisão na relação. We need to understand when we understand your house. And going for vastu and rectification is a very, I must not say it is difficult, but yes, it is a lot of patience required for rectification of any house or space. Então, um outro tópico que a gente vai trabalhar no curso é relacionamentos. A forma como você como nós nos comportamos dentro da casa e quais ambientes passamos mais tempo ou menos tempo, tudo isso influencia o nosso campo vibratório. Essas coisas não são construídas da noite para o dia. Muitas vezes você já faz isso há anos dentro da sua casa. E esses padrões de comportamento muitas vezes não vão ser mudados da noite para o dia. Mas trazendo consciência sobre o impacto que existe de habitar determinados lugares em determinadas funções e como que isso muda a naturalidade de comportamentos faz com que a gente consiga ir reconstruindo as nossas relações pessoais familiares no ambiente onde a gente mora trabalha etc. E a técnica part nós vamos aprender sobre como a construção deve ser feita onde deve ser a entrada e a calcular e que uma parte crucial de vasto . Então, na quarta parte do curso a gente vai falar sobre aspectos mais técnicos que é no geral que as pessoas entendem como vasto a relação do direcionamento da construção a questão da proporção da porta de entrada tem um aspecto técnico que se chama Ayade que é um cálculo para você ver os padrões harmônicos como que a energia reverbera dentro da casa todos esses elementos são aspectos técnicos de arquitetura e etc. muito fundamentais. E é assim nós vamos continuar nossa jornada e eu realmente feel que todo mundo deveria aprender essa parte da vida porque essa ciência pode ajudar a endure sua personalidade para trazer sua energia close à energia de outros e como se heal você esse particular curso é para entender a heal sua própria soul então esses quatro aspectos que a gente abordou carreira saúde relacionamentos e aspectos técnicos eles são um ponto de partida para vocês conhecerem essa maravilha de conhecimento do vasto que tem um impacto muito profundo dentro do nosso campo vibratório e na medida em que a gente vai mexendo o lugar que a gente mora habita trabalha e vai vendo que ao longo do tempo muitas das coisas que a gente não conseguia mudar no nosso comportamento etc meio que milagrosamente começam a dar certo a gente vê a importância desse conhecimento dessa entre aspas magia mas de uma forma sistemática de uma maneira esclarecida onde a gente compreende a importância do aspecto vibratório mas a gente também sabe mexer sabe se correlacionar com esse âmbito do nosso processo integral de cura não só do nosso corpo físico mas também do nosso corpo espiritual então não importa não importa se você é um arquiteto ou interior de design ou uma pessoa interessada em vasto qualquer pessoa pode estar se beneficiando desse curso porque todo mundo mora em algum tipo de apartamento algum tipo de casa até um castelo todo mundo mora todo mundo habita de alguma forma em algum canto então se você habita em algum canto mesmo que você não esteja o interesse de estudar isso de uma maneira aprofundada esse curso ele é um lugar de alfabetização desse tópico e ele pode beneficiar assim como todas as pessoas que depois querem também se aprofundar mais nesse estudo que isso não então a gente está com esse curso num formato duas vezes por mês tópico 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 então então esse curso vai ser segundas feiras de onze do Brasília até mais ou menos uma da tarde vai ser quinzenal a cada mês a gente vai ter um tópico vão ser duas sessões por mês e ele está um preço bastante acessível the course is in a price that is very affordable it's intentionally so everyone can have a glance on this if you want more information please see in the description tá bom se vocês tiverem interesse por mais informações por favor vejam aí na descrição para poderem ver questão de valores e processo de como se inscrever great om namo narayana narayana e